A meningite é uma doença que vitimou um dos netos do ex-presidente Lula, é uma inflamação nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com o infectologista, a Raquel Muarek, que tem todas as informações pra gente sobre essa doença. Raquel, uma ótima tarde pra você, sem dúvida, é uma notícia muito triste, afinal estamos falando de uma criança de 7 anos. Mas eu queria explicar a gravidade dessa doença e o que ela causa no corpo, pra quem tá em casa entender esse risco todo, eu queria que você explicasse. Uma ótima tarde mais uma vez. Boa tarde, vamos lá. A meningite, como um todo, ela já tem a sua programação de vacinas desde que nasce. Então nós temos com dois meses, quatro meses, seis meses. A partir desde 2014, começaram a vir outras doenças meningocócicas dentro do Brasil. Então nós começamos a ter mais outras vacinas, um pouco mais, pra abrangir um pouco mais. O quadro. Em 2016, pra mais uma outra nova. Então temos hoje meningo A, meningo B, meningo C, meningo W, meningo Y135. Então são várias. A clínica, o que é prioridade a gente ter? Primeiro, vacinar. Segundo, tomar, prestar atenção. Se tiver, começar a apresentar manchas pelo corpo, um quadro confuso, um quadro de febre. E às vezes, como é criança, às vezes não tem muita dor de cabeça, mas tem náusea e vómito. Então, febre, vomitou, quadro de confusão, tem que pensar em meningite. Raquel, essa prevenção já é realizada nos primeiros anos de vida, aí no caso da criança? Ela já existe uma vacinação pra impedir que a meningite, infelizmente, acabe piorando a vida de uma criança? Sim, a prevenção, existe uma vacina que já que o governo já coloca como rotina, que faz parte do calendário vacinal, tá? Que é a meningo C, tá? E às vezes, em época de surto, nós temos a meningo AC, que é quando eles associam a cobertura pra dois tipos de meningites, meningocócegas. Existem clínicas privadas a meningo quadrivalente, que ela coberta quatro tipos de meningo e uma separada agora, que é a meningo B, que veio a partir de 2016. Então, sim, existe a vacinação adequada, que é se a população precisa ser feita. Raquel, eu queria que você explicasse também como funciona a evolução dessa doença no corpo de alguém. Porque esse garotinho, o neto do ex-presidente, deu entrada no hospital por volta das sete horas da manhã e depois, em menos de seis horas, já foi confirmada a morte. É um processo muito rápido? Então, nós temos meningite viral e nós temos meningite bacteriana. O caso da criança foi uma doença bacteriana e ela é muito rápida, tem que entender rapidamente qual é o que aconteceu. E desidrata, choca, então é um quadro muito grave e que realmente pode levar o óbito nas primeiras horas do quadro, infelizmente. Raquel, quando a gente procura sobre essa doença na internet, os sintomas são muito parecidos com uma gripe convencional. Então, imagino que o profissional também precisa estar muito ali acompanhando tudo pra conseguir fazer essa diferença e não confundir. Porque até se for bacteriana, no caso, a evolução é muito rápida. Olha, viral, ela lembra muito um quadro gripal, um quadro de prostração, um quadro de congestão. O bacteriano, não. Ele entra com vômito, confusão mental e já gravemente começa a ter lesões pelo corpo, como petequias, como manchas. Então, a bacteriana, ela não entra como gripal logo no início. Ele é muito mais grave e já entra em quadro de choque, meia perna e braço já bem sequinho, já desidratado e o paciente já tem que ser hidratado rapidamente. Então, a bacteriana, ela é mais confusão, dor de cabeça ou febre e vômitos e lesão no corpo. O ameningite viral, ela lembra muito um quadro gripal, um quadro de congestão nasal. Então, ele é um pouco mais diferente. Raquel, voltando ao assunto da vacinação, infelizmente, nós vemos diversas fake news, onde pessoas pedem pra que outras famílias, outros pais não participem desse processo que é tão importante, que são vacinas necessárias. Isso também pode causar um efeito devastador, né? Isso, é assim, hoje tem essas campanhas que não vacina, né? Por isso que nós estamos voltando a ter casos de sarampo, a gente está tendo casos que tivemos, no ano passado, 800% de aumento de cachumba no Brasil. A hepatite A, que também temos, vacina, teve um aumento de 700% de 2017 para 2018, tá? Mas, em relação à ameningite, ela já existe um padrão de alta incidência nessas épocas, tá? E tem alta mortalidade a ameningite bacteriana. E nós temos vacina, temos pra hemófilos, nós temos pra pneumococo e temos duas das cinco meningites, nós temos pelo governo. Então, assim, é preciso conhecer que existem essas vacinas e a população que não entende e que não acredita em vacina, ela precisa entender que isso diminui a barreira para as outras pessoas na população. Então, não vacinar diminui a defesa para a pessoa do lado. Raquel, então vale, mais uma vez, esse alerta para os pais, né? Quando perceberem qualquer tipo de mudança e que represente uma diferença naquilo que a criança é numa rotina ali no dia a dia, é procurar a unidade de saúde mais próxima para não chegar a uma fatalidade como nós vimos hoje. Sim, se possível é assim, ó, veja se está confuso, se não quer comer, fica muito quieto a criança, se já começou a vomitar, teve febre, confusão, levar para uma assistência médica. Raquel, eu agradeço o tempo e a disponibilidade para esclarecer isso para o nosso telespectador. Infelizmente, é uma tarde triste, afinal, nós chegamos a esse assunto com a morte de uma criança de apenas sete anos que, infelizmente, não resistiu. Obrigado aí pela disponibilidade. Eu que agradeço a todos. Boa tarde.